Adeli, loja de fábrica, tá fazendo a primeira promoção do verão pra você. Aproveite e venha porque, olha, os preços estão desse tamanho. Você pode comprar agora nas novas lojas do litoral. E olha, todas as lojas estão participando dessa promoção de verão. 30 mil peças, malhas masculinas e femininas, calças, camisas, tudo nessa promoção. Olha o preço que você não vai acreditar, ó. Loja de fábrica, por isso que o preço é assim e com a tradição da Adeli. Aqui, ó, você tem malhas femininas, muitos tecidos pra você escolher. Tudo pro verão, muitas cores e todos os tamanhos. Cada uma, 9 reais. A mulherada vai comprar de um montão. Dá pra você comprar uma de cada uma, tá? Agora vem pra cá, ó. Tem malhas masculinas e femininas, tá vendo aqui, ó. Essa polo, por exemplo, ou essa, tá? Agora vê, masculina ou feminina, nessa aqui, nessa promoção. Cada peça saindo por apenas 15 reais. É muito barato, você não pode perder. Tem mais barato ainda, camisa. Você não vai acreditar, olha. Um botão sem botão, estampada lisa. Muitas cores, todos os tamanhos. Aqui é loja de fábrica, você pode vir comprar tranquilo, que não vai faltar. Você vai achar a sua. E malhas também nessa promoção. Cada peça, vai virando, você vai mostrar. Cada peça aqui, 12 reais e 50 centavos à vista no cartão. Mas tem outras formas de pagamento. Você pode vir aqui, conversar com ele. Pequenino, a creche, se você precisar esticar por alguns dias aí. Não tem problema, é só vir conversar com eles, tá? Todas as lojas dos principais jovens de São Paulo participando dessa promoção no verão. Aqui, calça Corsário, Lycra ou Sarja. Olha quanta cor tem pra você. Cada peça saindo por 19 reais. E o Blue Jeans, que não sai na promoção, promoção o ano inteiro, no verão tá aqui também. Do 36 até o 48, cada Blue Jeans saindo por 18 reais. Não perca. No Shoppings, Biquinha, em São Vicente, Loja Nova, La Plage. No Guarujá e Galeria Boqueirão, na Praia Grande, são as lojas novas esperando você no litoral. Mas, no total, são 15 lojas participando dessa promoção. É só você descarar pra uma loja perto de você pra 542-9992-DELIC.